Jairo! Jairo! Hum, você está dormindo? Não, não consigo. Estou ansioso para a festa. Já já vai amanhecer. Será que eles vêm? Sim, daqui a pouco estarão chegando. Ontem, o seu Francisco, o seu Júlio da 7 de setembro. E o Sr. Homero, da Casa da Lavoura, foram lá na mata, atrás da Forceluz, cortar a árvore para fazer o mastro. Tem que ser muito corajoso para entrar na mata de noite, não é? Ah, tem mesmo. Quando os homens chegarem a cavalo com o mastro, o sino da igreja Nossa Senhora Aparecida começará a tocar, avisando o bairro todo que está na hora de começar os preparativos para a festa. Ah, o bairro fica tão animado que até os animais ficam agitados. Parece que sabem que haverá festa. Aí, virão os homens em seus cavalos e as carroças com as tábuas para a construção das barracas. Enquanto isso, nas casas, as mulheres preparam as comidas e as prendas para a festa. Ah, eu acho que a preparação da festa é até mais gostosa do que a própria festa. Ah, não sei. Acho que as duas coisas são muito gostosas. A quadrilha, o leiloeiro do leitãozinho, as barracas de prenda, as comidas, a fogueira. É, tem razão. As duas coisas são gostosas. A quadrilha, o leitãozinho, as barracas de prenda, as barracas de prenda, as barracas de prenda. A quadrilha, o leitãozinho, as barracas de prenda, as barracas de prenda, as barracas de prenda. A quadrilha, o leitãozinho, as barracas de prenda, as barracas de prenda, as barracas de prenda, as barracas de prenda. Boa noite de festa, quando manda superflor, eu ia dançar o ano, eu ia dançar o ano, eu ia dançar o ano. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Fabrício, coordenador do Fundamental 2 do Ensino Médio do Colégio do CAP. Hoje nós estamos aqui online para prestigiar um dos maiores eventos de nossa escola, a nossa festa junina. Junina? Junina! Trocamos o nome, trocamos o mês, mas a intenção é a mesma, trazer para vocês um pouco da cultura popular brasileira na interpretação de nossos alunos. Dividimos essa festa em quatro blocos, os três primeiros, primeiro ano em Educação Infantil, sexto ano ao Ensino Médio e segundo ano ao quinto ano do Fundamental 2. O nosso quarto bloco é um bloco de oficina de brincadeiras juninas, basta clicar no link para deixar tudo pronto para assistir, ele será ao vivo com chat e comentários em tempos reais. Comente nosso vídeo, deixe seu like, deixe sua curtida, siga nossa página no Face, siga nosso YouTube, siga nosso Insta e vamos para a festa! Até mais! Meu nome inteiro é Francisco Antenor. Tem gente que manga a minha linguagem. Venho do outro solo, calor e estiagem. Nascido no campo, bem no interior. Tudo que eu faço, penso com amor. As coisas que planto saem de bagagem e a minha cultura não perde viagem. Festa dos santos, porteio para o senhor. São João, São Pedro e o casamento inteiro. Três santos de muita estima e valia, no vasto carinho de um país inteiro. Nesses tempos tristes que pede distância, temendo a doença que ainda se espalha, será cuidadosa a nossa festança. Olá pessoal! A tradicional festa do Colégio Educape chegou. Vai ter danças, brincadeiras, contação de causos e aquelas receitinhas preparadas pelas famílias. Hum, que delícia! Mas também será o momento de ajudar. A tradicional festa do Colégio Educape possui um caráter beneficente. Todos os anos, as instituições cadastradas do nosso colégio participam das nossas festas, com as barracas de comidas, bebidas e brincadeiras. E toda a renda arrecadada é invertida para essas instituições, para que possam suprir as suas necessidades. Neste ano, não vai ser diferente. Vamos ajudar também. Conheça essas instituições, participe, compartilhe e uma excelente festa para todos! Tchau! 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 Maria tá peneirando, Maria tá peneirando, bomãe massa de mandioca Maria tá peneirando, Maria tá peneirando, bomãe massa de mandioca Quem se casa com Maria, só vai comer tapioca Rala, rala, mandioca, tudo de lá e de cá Pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar Maria pega peneira, mexe pra lá e pra cá O peneira, joga o toço, tô todo pra peneira Peneira, peneirando, peneira Peneira, peneira Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá Peneira, joga o toço, tô todo pra peneira Peneira de lá Peneira, peneira de cá Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá Peneira, joga o toço, tô todo pra peneira Mariá tá peneirando Mariá tá peneirando Como em massa de mandioca Mariá tá peneirando Mariá tá peneirando Como em massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca 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 Tudo bem? Essa é a nossa mesa de festa junina Tem suco, tem doce, tem arroz doce Tem suco, tem coca cola, tem coxinha Tem as coisas mais comuns na festa junina Tem jujuba, tem pipoca E também tem refrigerante E maçã do amor Tchau 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 Então, vamos lá. Estão prontos? Vamos começar. Primeiro, vocês dobrem o papel ao meio. Papel dobrado, agora, no sentido da abertura, vocês vão fazer, vão riscar dois centímetros, fora a fora. Feito esse risco de dois centímetros, agora, vocês irão trabalhar no sentido vertical. Vão fazer riscos, aí, de um centímetro e meio, até terminar a folha. Vamos lá, todos juntos. Fazendo, marcando um centímetro e meio, até terminar a folha. Isso daí, tá sendo, até o momento, tá sendo bem fácil e é bem prático. Depois, vocês vão verificar o efeito que ela dá. Vai ficar muito bonito pra decorar a casa, agora, na festa julina. Olhem aí atrás, estão umas que eu já fiz e deixei pra vocês observarem como que vocês poderão enfeitar a casa de vocês. Aí, é só usar a criatividade e pronto. Tá feito o trabalho. E marquei de um centímetro e meio, eu vou unir e vou fazer os riscos aqui. Estão acompanhando? Tá sendo, até agora, tá sendo muito fácil, não é mesmo? Isso, vocês vão fazer nas duas folhas de sulfite. Estou fazendo a primeira, depois vocês irão fazer a segunda, a mesma coisa que vocês fizeram com essa. É bem simples. Fácil e gostoso. Em casa, vocês poderão fazer com os filhos. Enquanto vocês estão fazendo uma, eles vão fazendo a outra folha. E vocês vão verificar como fica legal. Bom, terminado, terminaram de riscar, agora é só pegar a tesoura e ir cortando essas tiras sem ultrapassar os dois centímetros lá de cima. Então, vamos lá. Vamos lá, cortando tira a tira. É bem rápido, bem fácil de ser feito. Depois disso tudo pronto, vocês vão ver o efeito que ela dá. Ah, mas eu não tenho, eu não tenho outra folha. Se tiver só folha de sulfite, só folha de sulfite branca mesmo, não tem importância que seja uma cor só. O importante é que vocês façam, e depois, podem ser criativos e fazer como vocês quiserem. Aqui é só uma noção de como vocês poderão trabalhar com a folha. E é bem rápido, como vocês podem imaginar, bem simples de ser feito. Mais um pouquinho, tá quase um fim, tô quase chegando. Quase terminando. Só mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pronto, encerrou. Agora, vocês vão perceber que tem aqui a folha, tá aberta, tá? E agora, eu vou deixar a folha nesse sentido aqui, pra que vocês vejam o lado esquerdo de cima. Então, eu vou pegar e unir com o lado direito de baixo, e vou grampear. Bom, então, vocês têm aqui, vocês têm aqui já uma parte pronta. Grampeada e pronto, tá? Agora, eu já deixei pra adiantar uma outra parte, já a outra lanterninha pronta, que é bem tipo essa daqui, tá? Não tem nada de diferença. Agora, nós vamos unir essa uma parte na outra, tá? Vocês vão colocar... Então, vocês viram? As duas, agora eu unir na mesma, no mesmo corte, a última de baixo e a de cima. E aí, volto a grampear aqui. Grampeio em cima, venho e grampeio aqui embaixo. Pronto. Veja, não ficou legal? Não foi fácil? Agora, é só enfeitar a casa de vocês e uma ótima peça junina. Eu peguei na viola Eu peguei no violão Mas aqui, primeiramente, eu vou fazer a saudação E a todos que estão presentes Vai meu aperto de mão Vou convidar os presentes Pra nós bater pé no chão O catira é dança alegre O catira é do sertão O catira só se toca com viola e violão Ai, ai, com viola e violão O catireiro bate palma Também bate o pé no chão O catireiro dança alegre Com muita satisfação Ai, ai, com muita satisfação Ai, ai, com muita satisfação Só se dança o catira Em cima de um tablado Não se pode arrastar o pé Tem que ser sapateado Ai, ai, tem que ser sapateado Ai, ai, tem que ser sapateado Uma palma e o sapateado E depois o vira-vira A dança se faz alegre No nosso catira-tira Ai, ai, no nosso catira-tira Ai, ai, no nosso catira-tira Música 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 Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de pipoca doce de leite nino que fica maravilhosa e é muito fácil de fazer. Todo mundo vai conseguir fazer, tá bom? Espero que vocês gostem. Ela fica super docinha, caramelizada e com leite nino por cima, fica uma delícia. Hum, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos lá para a receita? Pessoal, vamos começar, ó. Então aqui a Tia Lívia já deixou preparadas as medidas para vocês saberem os ingredientes, mas aí vai aparecer aí no vídeo tudo certinho a quantidade para vocês. ó, uma colher de óleo, uma colher dessa daqui de sopa de óleo, duas colheres de água, 3 colheres de açúcar e 3 colheres de milho para pipoca. E o leite nino, ó, o leite em pó é a gosto, mas aí eu vou colocar 2 colheres também, mas esse é só no final. Aí o que nós vamos fazer? Precisa de uma panela, de preferência uma panela grossa, tá? para não queimar o fundo, e uma tampa de vidro, é bem legal também, assim vocês conseguem ver as pipocas estourando, tá bom? Dá para a gente ter esse controle, se quantas já estouraram, se falta, é, quantas faltam. Então, ó, vou colocar o óleo, a água, tudo com o fogo desligado por enquanto. Pronto, o açúcar, as 3 colheres e as 3 colheres de milho. Agora, ó, eu peguei esse aqui de silicone para não riscar o fundo da panela, mas aí vocês vejam em casa com a mamãe, com o papai, com a vovó, qual que é melhor vocês usarem. Aí mistura também, e aí eu vou ligar o fogo. Liguei o fogo. Fogo médio. Eu continuo aqui misturando. Ah, vocês viram os convidados? Olha os convidados que vieram, enquanto a tia Lívia vai misturando. O uísso. Fala oi. Oi, tudo bem? O pinguim. O rei leão. Olha lá, eu prometi que o rei leão ia aparecer. Olha o rei leão lá. E o outro, eu esqueci o nome, o tatu bola. Uma capa, a girafa, o bolte. Aí quando tampa, a gente dá umas chacoalhadinhas assim, tá bom? Por enquanto ainda não, porque ainda não estouraram. Ó, começou então. Aí agora eu vou tampar a panela e vou ficar fazendo assim, ó. Bem devagarzinho, para as pipocas irem estourando. Pessoal, a hora que a gente perceber que ficou em média uns 5 segundos sem estourar nenhuma pipoca, é que tá pronto, tá bom? Aí agora eu vou tirar e vou colocar aqui no bote. Olha, ela tá toda caramelizada. Todas estouraram, olha que lindo que ficou. Toda caramelizada. Pega aqui o leite em pó. O leitinho, aquele que vocês gostam, né? Primeiro ano a da embalagem amarela, da latinha amarela. E coloca e vai jogando assim, por cima da pipoca. Vou colocar duas colheres. Aí vocês coloca em agosto, tá bom? O que vocês quiserem. E está pronta a nossa pipoca. Eu vou dizer que o nível dessa pipoca de dificuldade é muito fácil. Então todo mundo consegue fazer. Aproveitem os intervalos dos vídeos das danças da nossa festa junina do Educap. E façam essa pipoquinha em intervalo com a família de vocês. Para vocês comerem juntos. Compartilhar esse momento da festa junina do Educap. Tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos da Tia Lívia. Boa Tia Lívia. E o rei do baião tocava assim O rei do baião tocava assim O rei do baião tocava assim Chegamos agora ao nosso segundo bloco Com apresentação de alunos do sexto ano ao ensino médio Não se esqueçam que 11h30 nós temos a oficina de brinquedos ao vivo Basta clicar no link abaixo para ficar tudo preparado Curta, compartilhe, comente, participe Vamos curtir a festa Hoje vamos fazer um bolo de cebola com fubá e chocolate Vamos aos ingredientes Dois ovos Meia xícara de óleo Uma xícara de água E uma xícara de cenoura picada Agora vamos bater Agora vamos acrescentar uma xícara de açúcar E depois bater novamente Depois de pronto Colocamos a nossa mistura em uma tigela Agora vamos colocar uma xícara de farinha E meia xícara de fubá em pó Agora vamos misturar Depois de ter misturado muito bem Agora colocamos o fermento em pó E agora vamos misturar novamente Depois de ter misturado Colocamos em uma forma montada Agora vamos levar ao forno a 180 graus O bolo foi assado a 180 graus no forno Aproximadamente 40 minutos E como vocês podem ver Já cortou em pedaços Para vocês fazerem esse furo Você vai precisar de uma colher Pode ser qualquer calo Ou pode ser qualquer colher E vai colocar aqui no meio E vai girar Até ele fazer esse furo Agora vamos fazer a cobertura Os ingredientes usados para cobertura São leite condensado Meia xícara de leite E três colheres rasas De cacau em pó E vamos levar ao fogo Mexendo E até ferver Engrossar Pronto Terminamos o bolo E colocamos a cobertura de chocolate E o granulado Agora é só comer Tchau pessoal Eita pessoal Retratos de um distanciamento social Nos retiramos do convívio social Ou melhor Retirarmos Um vírus que virou o planeta De ponta cabeça Atitudes Olhares Tudo mudou Nessa retirada O jornado Há muito que aprendemos Ou se há Que a arte cura Que a arte transforma Que o corpo ainda pulsa E transborda Esperança Digamos sim Necessária Vital Nós diríamos Mas chega de lero lero E tico tico no fubá E vamos ao que interessa Gravuras digitais Cordéis autorais É assim que fizemos A nossa arte Retratando os tempos De distanciamento social Tchau Tchau Música 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 Oi gente, oi tia Fabi, tudo bem? Hoje a minha receitinha de família vai ser tapioca doce Eles gostam mais do salgado, mas eu prefiro a doce Então vamos começar Gente, eu vou precisar de uma xícara de farinha de tapioca Que é massa pra tapioca Duas colheres de sopa de Nutella Ai, anota todos os ingredientes aí, hein? E banana picadinha Eu vou começar com essa aqui, ó Com a farinha de tapioca eu vou começar colocando ela aqui na nossa frigideira Vamos começar lá no fogo, ó gente Eu vou segurar aqui Que agora eu vou mostrar a minha mãe, eu tô aqui com a frigideira Aê, gente, no fogo médio Gente, uma dica que eu vou dar pra vocês Quando a tapioca estiver desgrudando dos lados Não tiver mais essa... Peraí, deixa eu pegar uma colher Não tiver mais essa... Quando ela estiver bem grudada Não mais essa farofinha aqui Sabe, bem grudadinha Depois vocês vão ver Já é no ponto que você já pode virar, tá? Vou virar ela Então é muito cuidado, tá? Eu só tô ajudando com a mão aqui Acho que ela vai quebrar Deixa eu virar logo Oba! Olha, gente, que bonita que ficou Tá dando água na boca Agora tem que deixar mais um pouquinho aqui Mais ou menos um minutinho de cada lado, tá? Agora eu vou tirar ela Virada Que a gente vai usar só essa parte aqui Vai ser o recheio Pronto, gente Peguei um pratinho Vou passar a Nutella Agora é só misturar Agora a gente... Eu só vou pôr aqui no recheio da nossa tapioca Minha mãe vai segurar aqui pra vocês Ai, vamos lá Tô cheio Ó, queridíssima tapioca Ai, meu Deus Eu vou pegar um Cada vez Que fica mais fácil Enfia todo o recheio pra dentro Pra não vagar Um, dois, três e... Pronto, gente Ficou muito bonito, olha Um recheio E agora, gente Vamos prontar pra ver se ficou gostosa Nossa, que bocão Beijos e tchau A festa começou animada Que delícia Neste bloco Vamos apresentar mais uma instituição A Sociedade Promenor Ajude Compartilhe E vambora Curtir essa festa A criança em casa A criança em casa A criança em casa Sou eu Assim sem você Cuxa em bola Cuxa em prajo Sou eu Assim sem você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria o que explodia era o amor Vagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Babados, chocos e chachados, segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria o que explodia era o amor Havia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira até na noite Sempre a primeira festa do interior Havia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira até na noite Sempre a primeira festa do interior Agulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Babados, chocos e chachados, segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria o que explodia era o amor Cantadores de ontem e de hoje eu ainda não vi Como é que eu posso dizer? Assim, bem de pertinho, um chique-chique Mas já me peguei cantando uns versos de um chico-chique Senhora dona de casa Cantador, pede licença para tocar viola-rala aqui na vossa presença E para melhor me expressar, permita que eu me apresente Sou poeta-agricultor do interior do Ceará A desdita, o pranto e a dor Canto aqui e canto acolá Sou amigo do operário que ganha um pobre salário E do mendigo indigente E canto com emoção o meu querido sertão e a vida de sua gente Procurando resolver um espinhoso problema Eu procuro defender no meu modesto poema Que a santa verdade encerra Os camponeses sem terras que esse céu desse Brasil cobre E as famílias da cidade que sofrem necessidade Morando no bairro pobre Vão no mesmo itinerário Sofrendo uma mesma opressão Nas cidades, o operário e o camponês no sertão Embora um do outro ausente O que um sente, o outro sente Se queimam na mesma brasa e vivem na mesma guerra Os agregados sem terra e os operários sem casa Senhora dona da casa, cantador pede licença Para contar uma história aqui na vossa presença Eu pareço muito moço, mas já tenho uma vivência Numa vida tão sofrida se constrói a sapiência Nem viola, nem sanfona, nem sei os versos de cadência Mas descendo de poetas e respeito à ascendência Minhas falas vêm dos livros que formam experiência O que aprendi nos livros alimentam a inteligência Uns versos de patativa despertaram a consciência A poesia popular fala sobre as belezas da terra onde canta Ará E também fiquei sabendo Que lá mesmo foi o berço em que nasceu Alencar Histórias que eu aprendi Olimpíadas de lá Matemáticas daqui Agora vou prestar uma prova bem difícil No Ita ou no Itajubá O mesmo excelente federal do Ceará Olimpíadas de lá Olimpíadas de lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Agora a gente vai colocar no potinho um pouquinho dessa massinha gosmenta rosa. Aqui nesse potinho. Pronto. Agora eu vou botar na geladeira. Pera aí. Encaixa depois isso. Aí a gente vai botar na geladeira o potinho com essa massinha rosa. Aí eu mostro depois como vai ficar. Tchau! 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 No programa do Rolando Boldrin Então era assim Ele tinha um vizinho que era o melhor de tudo Ele sabia tudo Tudo dele era melhor Melhor cavalo, melhor vaca, melhor pasto Era inquirritante Tudo que eles iam conversar, eu dele era o melhor Aí ele foi pegando A turma foi pegando um asco dele Que cara chato, quando ele chegar Nós vamos dar uma gelada nele Ele ia na roda lá conversar E ia começar a falar A turma nos conversava Falava de outra coisa e tal Ele começou a perceber que ele estava demais Aí começou a ficar injuriado, tristonho Aí o homem certo Que é um cara bom, né Falou assim, não, não é certo, todo mundo conta a vantagem Agora ele, porque ele conta também Ninguém mais vai falar com ele Aí foi lá e falou Ô cara, João, você está em meio sozinho Ô homem, você está falando comigo Que legal e tal Então cara, o que está acontecendo Como é que foi seu dia hoje e tal Aí ele falou assim Pois é Almeida, eu nem quero te contar Mas eu estava com uma preguiça De vontade de fazer nada De nada, de nada Aí eu peguei Comecei a andar lá pela fazenda E tal Aí achei uma árvore Uma sombra Sentei No que eu sentei Achei assim uma latinha Com um fio assim Enrolado Eu falei Isso aqui é bom de pesca, né Deixa eu Acho que eu vou pescar Vou lá em casa pegar um pouco de carne Que eu fiz churrasco E quando eu faço churrasco Sobra carne para um mês Aí eu peguei um pedacinho de carne E falei Vou dar um de isca E vou jogar no rio Peguei Dei aquela rodada Tá, tá, tá Pá Joguei No que relou A isca na água Já veio alguma coisa assim Forte Pegou Agarrou Começou a me puxar Aí eu comecei a puxar Ai, aquela força Aquela força Até que eu puxei de uma vez Entrou assim embaixo do meu braço Eu falei Que que é isso aqui que entrou Era uma sucuri Verdade Uma sucuri Aí garrei O facão que eu estava no outro bolso Peguei Cortei A sucuri Na hora que eu cortei Isso é um boi De dentro dela Aí eu falei assim Não dá Meu Deus do céu Quando eu falei isso Não dá Começaram aquelas piranhas Por causa do sangue do boi Começaram a me atacar Eu falei Tem que ir pra um barranco Tem que sair daqui Fui nadando Nadando Encostei no barranco Quando eu olhei assim Pra cima do barranco Tinha um urso polar Aí o Almir virou pra ele Cara Tudo bem Sucuri Mato Grosso Tal Boi É lenda Tal A piranha É verdade Agora Um urso polar Ele falou assim Aí o João falou assim Pois é Almir Peguei Subi no barranco Peguei nas orelhinhas dele E perguntei O que você está fazendo aqui? É isso aí pessoal Tchau Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão de cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão de cor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Havia balões no ar Shopping baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu meu amor Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão de cor Como no céu vai sumindo Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Havia balões no ar Chó de baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração É um forró mastro com leite Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Havia balões no ar Chó de baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E a festa segue animada Agora no terceiro bloco Nós vamos conhecer o trabalho Do NUVOC Do Núcleo de Voluntários Do Hospital das Clínicas Ajude e compartilhe Do Núcleo de Voluntários 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 Se inscreva. 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 E com vocês. Se inscreva. E bora passear. Se inscreva. Uma fila. Se inscreva. Das damas. E cumprimento. E o balanço. E dançando. De um lado. E o outro. E o outro. E o outro. E agora, a pequeno. E o outro. E o mundo girando. E o outro. E o outro. E o outro. E o outro. preparar. E o outro. 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 E o outro.